Bem, nós estamos aqui na Praça da Bíblia, onde o prefeito Fábio Gentil está iniciando aqui a visita também, na verdade já visitou algumas obras, mas está fazendo também a visita aqui à Praça da Bíblia, que já está bem adiantada, os trabalhos já estão acontecendo, grande parte da obra já está recebendo piso intertravado, é uma grande praça que Caxias vai ganhar, depois com vários equipamentos, o prefeito está ali, o secretário, o secretário Murilo Novaes, e a gente está aqui registrando um pouco do andamento dos trabalhos, estamos pertinho de meio-dia aqui, e aí a gente está vendo ali a evolução dos trabalhos, uma grande praça, mais uma grande praça que Caxias vai ganhar, em breve, os trabalhos já estão acontecendo, vai dar uma nova visibilidade, um ganho muito grande para estas residências aqui, atrás do Colégio Duque de Caxias, uma grande praça também feita com recursos próprios do município de Caxias, recursos arrecadados dos impostos pagos pela população, está vendo aí, lá no final vai ficar a Bíblia e o palco, e outros equipamentos vão ser instalados, como academia ao ar livre, dentre outros, aqui são diversas opções que ainda vão ser implementadas nesta praça, praça da Bíblia, aqui no centro de Caxias.